Kátia, explica o que é o Wi-Fi Business. O Wi-Fi Business é uma solução de conectividade que permite que o cliente tenha insights de negócios usando as informações para que ele melhore o negócio dele com o cliente final. Então, aqui hoje a gente apresentou uma aplicação de Wi-Fi Business para varejo. Então, varejo às vezes quer saber, por exemplo, uma rede de supermercado, uma gôndola, quais produtos, quer dizer, por onde os clientes circulam mais, onde eles ficam parados por mais tempo, que é o mapa de calor que a gente mostrou aqui hoje. Então, com base nessas informações, o supermercado consegue melhorar aqui a exposição dos produtos. Então, esse é um exemplo de aplicação. Entender também horários de mau movimento na loja, se são pessoas recorrentes, quer dizer, com que frequência uma pessoa vai, visita aquela loja do supermercado e várias outras aplicações. Enfim, é conhecer melhor o perfil dos seus clientes e também o tipo de compra que ele faz. E você associando isso tudo, você consegue ser mais eficaz, mais efetivo. Garantir que tem produto na prateleira, que produtos demandam uma oferta maior, enfim, você acelerar o giro e melhorar as vendas. Agora, do ponto de vista de uso de TI, você está falando de sensores, você está falando de aplicativos e você está falando de soluções na nuvem. Explica um pouquinho mais isso. Então, é uma solução que ela é customizada, de acordo com a necessidade do cliente. Então, você pode, se você quiser só um mapa de calor, sem identificação de que aquela pessoa é uma, enfim, é a Ana, por exemplo, você só com o cliente tendo o Wi-Fi ligado, você conseguiria ligado, ele conseguiria, o cliente conseguiria ter essa informação. Então, dependendo do nível de informação que você queira, que o nosso cliente queira do cliente final, você vai colocando novos dispositivos, incrementando com aplicativos e outros tipos de solução. Então, você pode começar de uma forma bem simples e ir evoluindo ao longo do tempo. Então, a ideia é que você já consiga demonstrar ganhos para o cliente no primeiro momento, com uma solução, ele pode fasear, começar de uma forma e incrementando ao longo do tempo. Analisando essa oferta lançada hoje, me parece que a Oi está apostando no padrão Wi-Fi para a internet das coisas, em vez da padronização do 3GPP, do CAT MLTE ou NeuroBand IoT. É isso ou o Wi-Fi é para essa solução específica? Como vocês estão vendo a padronização na internet das coisas? A gente tem discutido com o nosso time de engenharia, a padronização do tipo de conectividade para a internet das coisas, mas a gente enxerga que dá para ter soluções, como a gente mostrou aqui hoje, que elas trabalham em cima de Wi-Fi. Então, depende da abrangência, da dispersão geográfica, se é uma área de difícil cobertura. Então, tem várias situações em que a gente pode ter uma solução, um mix, soluções híbridas de conectividade para ter informação das coisas que estão conectadas. Então, acho que vai depender muito da solução e da aplicação que a gente está trabalhando e que tipo de informações a gente quer ter das coisas dos nossos clientes. Falando um pouquinho da estratégia de aquisição de clientes, qual é a meta da Oi? Vocês vão atacar primeiro a base atual de clientes para depois ir para novos? Qual é o porte de empresa que vocês estão focando? E uma outra pergunta relacionada a isso é o que a Oi está fazendo para que os clientes confiem na operadora nesse momento de recuperação judicial para que comprem mais soluções? Então, vou começar pela segunda pergunta que nós estamos fazendo. a gente tem intensificado aqui a comunicação olho no olho com os nossos principais clientes, com os nossos clientes de uma forma geral, em todos os níveis, tanto no gerente de contas, como inclusive no nosso presidente, em todos os níveis executivos. E fora isso, o que a gente tem trabalhado fortemente é na qualidade da prestação de serviço. E quando a gente fala de qualidade em serviços de telecom e TI, a gente está olhando sempre três aspectos aqui. é entregar no prazo combinado o serviço, é garantir que a gente tenha um bom nível de serviço, quer dizer, a gente está cumprindo os SLAs, os níveis de serviços que a gente tem contratado com os nossos principais clientes e trabalhando muito também na gestão do faturamento, garantindo que a conta está sendo entregue corretamente, na data correta, e que se tiver algum erro, a gente conserte rapidamente. Então, para esse último tema, a gente tem investido fortemente também na digitalização, que é o nosso e-billing. Então, a gente tem também proporcionado essa opção para os nossos clientes, eles terem a conta digital em vez de ter a conta papel. Então, com a conta digital, você não tem o risco de ter atraso na entrega. A gente teve greve dos correios recentemente e a gente teve pouco impacto, porque a gente tem muitos clientes já usando a nossa solução de billing digital. Então, para clientes, a gente tem trabalhado fortemente em qualidade, entrega, reparo e contas, e intensificação de visitas. E o que a gente espera de vendas? Então, a gente tem hoje uma base de 6 mil conglomerados, que a gente classifica como grandes contas. E para esses 6 mil conglomerados, a gente tem serviços de conectividade para praticamente todos eles. Então, a gente tem trabalhado primeiro em pegar clientes que sejam referências nesses setores. Então, pegar algum cliente importante, relevante no setor varejo, para ter ele como referência aqui dessa solução nova e mostrar os ganhos que ele teve com a adoção do Wi-Fi Business. também ter referências no mercado de hotéis, ter referência também no mercado financeiro, onde temos alguns grandes bancos que são clientes nossos em soluções de Wi-Fi. E a gente está evoluindo para além da conectividade, na geração de insights de negócios para os nossos principais clientes. Também para educação e para outros setores, saúde. Então, a gente tem trabalhado aqui em ter clientes de referências em cada um desses setores. E quando você tem, quando a gente vai com uma solução relativamente nova para os nossos, para o mercado, é uma pergunta frequente que a gente ouve, é quem já usa. Então, muitas das soluções que a gente apresenta, nós, como grande empresa, já usamos. E a gente tem resultados tangíveis para apresentar. E a gente tem que trabalhar também com clientes de referência em cada um dos setores que são o foco dessa solução. Eles já estão em projeto piloto? Boa parte já. Alguns já têm solução de Wi-Fi conosco. O que a gente está trabalhando é na evolução. É começar a trabalhar agora com insights de negócios, além da conectividade. Você mencionou grandes clientes, mas esse tipo de solução seria adequada também para um pequeno varejista ou uma empresa de médio porte? Sem dúvida. Eu acho que ela se aplica a todas as empresas que querem trabalhar, quer dizer, melhorar a produtividade e que estão buscando essa transformação digital. Porque a transformação digital, ela não é um meio, na verdade, para você ser mais produtivo e você melhorar o seu negócio, seja na linha de ampliação de receitas ou otimização de custos. Eu. Obrigado. 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 Obrigado.